Oi gente, tudo bem? Chegou muita novidade de sandália ortopédica, vim trazer aqui pra vocês em primeira mão. Então já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal, vem conferir essa sandália linda, olha só gente, que charmosa. Ela tem o brilho, tem esse modelinho aqui gente, que é uma parte bem fofinha em cima. É um modelinho flexível, olha só, confortável demais, tem saltinho atrás, é um modelo prático também, super leve. O valor dessa sandália tá saindo R$139,90, novidade fresquinha que a gente recebeu aqui hoje. Depois tem também gente, com saltinho, olha que charme esse modelo. Ela tem esse trançado em cima, olha só, também é super flexível e olha o saltinho gente, que delicado. É um saltinho assim, mais ou menos uns dois dedinhos, super confortável. Tem o elástico aqui em cima, também é um modelo assim, bem flexível e ótimo aí pra você agora usar no verão. Ela sai R$149,90. Linda né? Olha a cor gente, off white dela também, que maravilhosa. Super delicada, bem fofinha. Tem essa tirinha com a trancinha no dourado e off. Tá lindo esse modelo, é o mesmo saltinho da preta e o legal gente, é que ele vem com essa palmilha que tem aloe vera. O que que é isso? Ajuda a hidratar o pé, olha que legal. Modelo bem bonito. Essa daqui tá saindo R$149,90. E aqui na vitrine, a gente combinou com essa bolsa linda da Visano. Essa bolsa é maravilhosa, ela tem alça de mão e essa alça mais larguinha, pra você usar ou de lado ou transversal. Essa bolsa sai R$249,90. Nos modelos baixinhos, olha só esse daqui que a gente recebeu. Que ela tem fechamento com velcro, super levinha também, muito macia e essa palmilha aqui estimula a circulação. Tem saltinho, modelo ótimo pra garantir bastante conforto aí pro seu pé. Flexibilidade garantida, sai R$139,90. Aí aqui a gente colocou bolsa da Dakota junto. Essa bolsa tá linda, super macia, gente, ó. Ó, ao toque, muito levinha. É uma bolsa de tamanho médio. Essa bolsa, o valor dela sai R$309,90. E olha que combinação perfeita com essa sandalinha aqui. Essa sandalinha, gente, é linda. Olha a delicadeza dela. Tem umas pedrinhas, opa, tipo um glitterzinho. Muito delicada. Olha que cor linda também. Tem saltinho, ficou perfeita aqui na combinação. Essa sai R$139,90. As novidades da Modari também estão aqui nessa vitrine. Essa sandália é linda. Tem palmilha ortopédica também. É um modelo com detalhes em dourado. Essa sandalinha fechamento com botão. Ela tá saindo R$129,90. Tem ela, sim, com elástico em cima e fivela. Toda na cor off-white. O valor dessa também é R$129,90. E sucesso, gente, que tá aqui são essas e lip bag aqui da Modari. Tem três cores. Tem o caramelo. Tem ela também na cor off-white. Olha que linda. Super levinha. E tem ela na preta. O valor dessa sandália é R$129,90. Também tem modelo com saltinho assim, com caramelo. Olha que linda essa. Essa daqui tá saindo R$139,90. Super flexível também. Tem assim com trançado. Essa daqui sai R$149,90. E tem mais novidade ali, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Que chegaram essas daqui. Também, olha só que linda. Essa aqui sai R$139,90. Tá muito gostosa. São sandálias, gente, que não incomoda calinho, joanete. Essa daqui, por exemplo, ela ainda deixa essa parte aqui de tornozelo mais livre. Então, quem tem probleminha com inchaço, esse modelo é super bom. Essa daqui sai R$139,90. Recebemos esse outro modelinho aqui, que é um modelinho anatômico, com o soladinho assim, um pouquinho mais alto atrás. Essa daqui é super fofinha também. Olha só. Muito confortável. Muito levinha também. Essa daqui, o valor, R$149,90. Aqui a gente combinou com essa bolsa da Visano, que é igual àquela mais clara. Essa sai R$249,90. E também tem assim, olha, com saltinho. Esse modelo aqui da Campesia é super bom. Olha só. É uma linha de conforto, a gente, da Dakota, especializada aí em conforto, tá? É do grupo Dakota, maravilhosa essas sandalinhas. Essa sai R$149,90. Tá aí, gente? Gostaram aqui do vídeo, dessas novidades? Então, vem comprar com a gente. Você pode comprar aqui pelo nosso WhatsApp e receber em casa o modelinho que eu mostrei pra vocês aqui no vídeo. Então, você pode receber o modelo que você mais gostou aí no conforto da sua casa. É só chamar a gente aqui no nosso WhatsApp, que nós vamos te atender aí com todo carinho. Vamos mandar foto, numeração. O que você precisar saber, a gente vai mandar aqui pra vocês, tá bom? Lembrando que alguns modelos também tem numeração especial até o 42. Então, chama a gente lá. Tem fotos na sequência. Um beijo. Ótimo. Final de semana. Ótimo. Começo de semana, né, gente? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.